A empregada discriminada por estar acima do peso vai ganhar indenização. A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. 20 anos dedicados à empresa, mas de repente, do dia para a noite, a notícia é da demissão. O motivo, segundo a ex-funcionária, seria o fato dela ter ganhado muito peso ao longo dos anos. Discriminação sim, com certeza. Todo mundo tem o direito de trabalhar, ou seja, ou sendo gorda ou magra, tem que ir trabalhar. Se ela é profissional no que ela faz, com certeza é discriminação. Independente do peso, se ela é magra, se ela é gorda, se ela é capaz de trabalhar, de fazer seu trabalho, cumprir suas obrigações, eu não vejo por que empecilho ela exercer a profissão dela e ser demitida só porque ela está acima do peso. O caso foi parar na justiça. A funcionária trabalhava para uma empresa paulista da área de saúde. Ela relata na ação que, por causa do sobrepeso, era destratada pelos chefes. Segundo ela, eles diziam que era preciso emagrecer, pois o padrão da empresa era de mulheres loiras, de olhos claros, cabelos lisos e magras. E que os clientes preferiam ser atendidos por uma mulher bonita e não por uma pessoa largada. A ex-funcionária defendeu também que obesidade severa é uma doença crônica. A obesidade, de uma maneira geral, e especialmente a obesidade severa, deve ser sempre tratada como uma situação patológica, como uma doença. E merece toda a abordagem dentro da importância disso. Então, um acompanhamento adequado, uma estrutura, oferecer uma estrutura para um funcionário, no caso, seria importantíssimo, porque ninguém sai de uma obesidade severa espontaneamente, só porque quer. O Tribunal Superior do Trabalho condenou a empresa a pagar indenização no valor de 10 mil reais a funcionária demitida. Para o TST, a companhia desrespeitou os princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho e do tratamento igual para todos.